Um carro pegando fogo na avenida Barão de Castelo Branco, no bairro Monte Castelo, Zona Sul de Terezina. O proprietário do veículo suspeita que houve vazamento de combustível. As chamas consumiram todo o veículo e assustou quem passava por lá. Os detalhes, agora pra você. As chamas se alastraram em questão de minutos. Alguns moradores tentaram ajudar com o extintor de incêndio, mas sem sucesso. Em pouco tempo, o veículo já havia sido consumido pelas chamas. José Vieira, proprietário do carro, só se deu conta do fogo quando um motoqueiro avisou. Ele acredita que um erro na manutenção que fez recentemente no automóvel tenha provocado o ocorrido. Tá sendo um cheiro muito forte de combustível. Fui agora pela manhã, resolvi o problema, troquei a mangueira que tava vazando. Fui deixar meu filho na escola de futebol. Quando eu vinha de lá pra cá, aconteceu esse previsto aí. O motoqueiro disse que vinha atrás, viu e tentou me alertar, mas eu vinha com os vidros fechados. Eu não senti o cheiro nem nada, né? Aí quando eu dobrei aqui, que ele estancou, que eu vi a faça subindo, aí eu saí dentro do carro. O momento assustou quem passava pela avenida Barão de Castelo Branco, devido ao risco de explosão. Apesar do susto, não houve feridos e o corpo de bombeiros foi acionado. Um laudo pericial deve apontar as reais causas do acidente. A gente não sabe realmente o que aconteceu. Nós fomos acionados via 190 pra essa ocorrência, viemos, arrumamos uma linha direta com a mangueira de um e-mail e fizemos o nosso serviço que foi combater as chamas do veículo. Agora, sobre essa mangueira de combustível, ele falou realmente que tinha levado a manutenção, mas a mangueira pode ter saltado e ter ocasionado um incêndio. A gente não sabe, sabe? Isso vai poder dizer. Em casos como este, a orientação é não se aproximar do local e comunicar aos bombeiros o quanto antes. Não se aproximar e evacuar do veículo o mais rápido possível, tentar controlar o princípio de incêndio. Se não controlar, abandona o veículo e fuja, que é o mais importante da sua vida. Qual o sentimento do senhor nesse momento? Tristeza grande. Realmente, viu? Uma tristeza grande, mas aí a perda de um bem material. A vida dele é mais importante. Mas olha, fica aí esse alerta também. Muito cuidado, principalmente checar direitinho a revisão do carro. Ele falou que tinha tirado o carro recentemente, né? Isso de uma oficina, já tinha feito essa revisão. Pelo visto, alguma coisa aí ficou pra trás. Pense num susto danado. E olha que isso não é raro não aqui em Teresina. Isso é comum. Eu mesmo já fiz a cobertura de pelo menos uns dois ou três carros pegando fogo aqui em Teresina. Isso acontece, viu? Bastante. Tem também esse solzão aqui. Sábado fez aquele calorão. Isso também colabora pra toda essa situação. E a gente vai produzir uma reportagem sobre esse assunto. Isso chamou muito a atenção aqui da nossa produção pra explicar melhor, né? O que pode gerar uma situação como essa. É claro que uma perícia aí vai determinar realmente o que aconteceu, né? Meu Deus, que susto.